Música Rafael Fernando Zimbaldi nasceu no dia 28 de julho de 1981 na cidade de Campinas, estado de São Paulo. O candidato Rafa Zimbaldi, do Cidadania, tem 43 anos, é formado em Relações Internacionais pelo Centro Universitário Internacional Uninter. O empresário iniciou na vida pública quando concorreu às eleições de 2004 e foi eleito pela primeira vez como vereador, recebendo 11.209 votos. Na época, era um dos mais jovens vereadores eleitos em Campinas. Na eleição seguinte, teve 4.062 votos e foi eleito pela segunda vez como vereador. Em 2013, Rafa Zimbaldi assumiu seu terceiro mandato, com 9.374 votos. Já em 2017, Rafa concorreu às eleições novamente e foi reeleito com 11.640 votos, sendo o candidato com o maior número de votos naquele ano. Por dois bienios, 2015-2016 e 2017-2018, foi presidente da Câmara de Vereadores de Campinas. No mesmo ano, Zimbaldi concorreu no pleito estadual e com 80.789 votos, foi eleito como deputado. O primeiro mandato ocorreu entre 2019 e 2022. Na eleição seguinte, em 2023, o parlamentar foi reeleito, obteve 76.910 votos e iniciou seu segundo mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo. A Câmara de Vereadores de Campinas